Oi meu povo, e como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente do céu, hoje eu vim gravar um dia comigo, vocês vão estar aqui um dia inteirinho comigo, eu já estou aqui com a minha cara inchadinha, com o meu olho pequenininho, tendo meu cabelo todo pro alto, acabei de acordar, eu só fui lá escovar meu dente, e voltei aqui pra falar com vocês, bom antes de ir, antes de qualquer coisa, antes de continuar o vídeo, já vou pedindo pra vocês deixarem muito like, ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum tipo de vídeo, e se inscreva no canal pra ajudar, abonha e xing, por favor, gente, o estado que é bonito aparece aqui pra vocês no YouTube, hein, misericórdia, bom, então vocês vão passar um diazinho aqui comigo, primeiro eu, né, tô acordando, aí agora eu vou ir lá tomar meu cafezinho lá na Tonsi, lá em cima, eu tô aqui bem com meu roupãozinho, porque aí onde vocês moram também tá frio, gente, porque aqui tá, nossa, nossa, pelo amor de Deus, tá muito frio, tá muito frio, nó, pelo amor de Jesus, e de manhã também tá muito frio, a noite fica muito pior, mas de manhã ainda continua frio. Vou então, gente, fazer um nescauzinho pra me levar lá pra cima, e aí eu vou tomar meu cafezinho, eu vou subir sem meu celular, porque eu vou ter que deixar meu celular carregando, né, pra me conseguir gravar pra vocês depois, então eu vou fazer meu nescauzinho, o nescauzinho eu vou mostrar eu fazendo pra vocês, e aí eu vou comer um ovinho só, tá bom, porque a pessoa tá fitnessinha, né, tá fitness, aí eu vou comer só um ovinho, tá bom, o nescauzinho eu vou mostrar eu fazendo pra vocês, então, bora lá. Aqui, gente, eu vou fazer meu cafezinho, eu nunca mostrei o cantinho do café, né, aqui no YouTube, aí aqui a gente tem um cantinho do café aqui em casa, tem a máquina, xícara, mel, açúcar, aqui tem biscoitinhos, aí eu vou fazer, então, um nescauzinho pra mim, aí quando já estiver fazendo eu vou mostrar pra vocês, eu vou tomar um nescauzinho e vou comer um ovo mexido, só isso. Gente, ficou pronto o meu nescauzinho, agora eu vou ir lá comer, vou tomar meu cafezinho, então aí eu volto pra gente dar um andamento no meu dia. Gente, acabei de tomar meu café, já vim aqui pra baixo, aí eu tô aqui agora abrindo aqui em casa, né, as portas, as janelas, agora eu vou estender minha cama, porque minha cama tá no estado crítico, já tá toda bagunçada, tá toda bagunçada, coitada. Tem carregador, tem ebredor, olha isso. Meu Deus, meu Deus, vou estender aqui agora a cama, e aí depois eu vou tomar um banho pra lavar meu cabelo, meu cabelo tá bem sujo já. Então, já volto novamente. Ai, gente, vai dar preguiça de estender a cama. Estender a cama, olha que passa, meu Deus do céu. Agora, gente, eu vou tomar um banho, um banhinho. Tirei meu roupão, dobrei ele, guardei, porque agora eu vou tomar banho, né. Aí eu vou mostrar pra vocês o shampoo que eu vou usar no meu cabelo, porque meu cabelo já tá na hora de lavar aí novamente. E hoje eu vou gravar a live pra vocês também lá no TikTok. Então, agora eu vou tomar um banho, vou pôr outra roupa, né, até dar o horário de fazer a live. Porque ainda tá cedo, né, agora são 10 horas da manhã, e aí eu começo as lives 1h20, 1h30, então ainda dá tempo ainda. Então, agora eu vou pegar o shampoo e o condicionador pra mostrar pra vocês o que eu uso. Ó, gente, eu uso esse shampoo e esse condicionador da Seda, esse roxinho. Na verdade, todos os shampoos e condicionador da Seda dão super certo com o meu cabelo. Eu já tentei testar outros, né, de outras marcas, mas assim, nenhum deu tão bom igual o da Seda. Então, eu vou usar o shampoo e condicionador da Seda, o roxinho. E vou voltar agora com o cabelo bonitinho para vocês. Gente, sinceramente, hoje eu estou aqui... Eu estou aparecendo aqui, olha, simplesmente maravilhosa o tanto das horas, né? Socorro, Deus! Não! Bom, gente, cabelo de tomar banho, já coloquei até um lookinho, coloquei um body e uma calça. Por que uma calça na Rieta? Gente, porque mais tarde, minha avó tá querendo ir comprar alguma coisa de verdura, se eu não me engano. Aí a gente vai lá, entendeu? Aí eu já coloquei, porque eu aproveito e já gravo a live com essa roupinha também. Vou agora pentear no cabelo, sempre de baixo pra cima. De baixo nas pontinhas pra cima. Bom, gente, acabei de pentear no cabelinho agora. E aí eu vou... Ah, agora eu vou sentar ali na sala e ficar vendo televisão. Vou ver se eu acho alguma coisa na televisão de interessante. E aí eu vou ficar vendo até o horário do almoço, eu poder almoçar. E depois do almoço eu vou gravar a live no TikTok. E depois eu vou ir lá com a minha avó lá embaixo. Aí eu gravo uns takezinhos com vocês. Se eu aparecer mais alguma coisa interessante, eu vou mostrar pra vocês. Mas agora, no momento, eu só vou ver se eu acho alguma coisa interessante aqui na televisão mesmo. Gente, eu tô aqui, eu vou passar um reboquinho aqui no meu rosto, né? Acabou que eu nem almocei, gente, porque eu não fiquei com tanta fome, não. Eu não almocei. Aí eu só fiquei assistindo televisão, tanto é que meu cabelo até secou. Aí agora eu vou lá embaixo com a minha avó, né? Pra ela comprar as coisinhas de almoço que ela quer comprar. Né? Verdurinha, igual eu falei com vocês. Aí eu só vou passar um reboquinho na minha cara pra gente ir. E tanto é que eu já tô atrasada. A gente ia duas horas, já é 1h55, eu ainda vou passar alguma coisa no meu rosto. Pra vocês verem. Aí eu vou fazer o reboquinho aqui rapidão, que aí a gente já vai lá pra comprar as coisinhas que ela precisa. Vamos ver, né? Acho que não vai ser muita coisa, não. Acho que nem sei se ela vai comprar realmente, né? Mas vamos ver. Gente, acabei agora aqui de me arrumar. De me maquiar, na verdade, né? Aí agora vou aqui fechar aqui em casa. Pra eu poder ir com a Tonsi lá embaixo. Só vou pôr o meu tênis, já são 2h20. Eu ia com ela lá duas horas e já são 2h20. Eita, estourou. Voltou. Aí agora eu vou subir pra gente ir. Vou pôr o meu tênis. Já estamos aqui na rua, pra gente ir lá embaixo pra vó comprar algumas coisinhas. Né, Tonsi? Isso. Ai, gente, a gente só tá subindo esse morro correndo, nenhuma tal forma. Aí se eu, quando a gente conseguir gravar lá, eu gravo, né, Tonsi? É. Se não, eu mostro o que a vó lá comprou. Ela vai comprar muita coisa, não? Ou não? Então bora, né? Bora. Gente, acabamos de comprar o que a gente precisava. Na verdade, a vó só comprou folhinho de louro. Por isso que vocês acreditam? Vocês acreditam? Fazer cházinho. Fazer chá. Que toda noite a gente... Proca galinha, você viu o jitsu bonitinho? Cházinho de folha e de louro. É, toda noite a gente só... Panela, cravo e limão. Fica mais puro limão do que tudo na vida, tá, gente? Só pra vocês saberem mesmo. Ai, ai. Mas é bom, né? É bom pra cólica, né? Pro povo que tem muita... Pras meninas, pras mulheres que tem muita cólica. É ótimo, porque eu já tomei muito e já aliviou bastante minhas cólicas. É, e é muito bom pra saúde, né? Agora nós estamos voltando pra casa. E conforme eu for fazendo as coisas lá em casa, eu vou mostrando pra vocês. Vamos, meus amores. Beijo. Gente, cheguei aqui em casa. Já coloquei meu pijaminha novamente. Sobre isso, né, galera? Deixa eu tirar esse óculos, porque esse óculos não ficou bom, não. Cheguei, né? Como eu falei, a vovó não comprou nada demais. Ela só comprou a folhinha de louro pra fazer o chá. Gente, olha aqui. Que que acabou de chegar aqui em casa. Olha isso aqui. É da Shein, né? Eu comprei lacinhos pra tira. Sim, gente, eu sou uma mãe babona, entendeu? Porque pra quem não conhece, a Kira é a minha cabelinha. E tipo assim, gente, eu mimo muito essa menina. Aí na Shein tava com um monte de promoção e eu tinha muitos pontos também na Shein, né? Aí eu utilizei alguns pontos pra comprar esses lacinhos. E os lacinhos, tipo, lacinho não, né? É um negocinho de cabelo, um prendedorzinho de cabelo, só que é de florzinha. Olha isso, gente, olha isso. Ficou R$3,00 sem frete... Não, com frete grátis e com os pontos. Olha isso aqui, gente. E vem... Vem... Quantos pares? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pares, né? Aí vem um par de laranjinha, um par de amarelinho, um par roxinho, um par verdinho. E aí essa semana ela vai tomar banho, né? Que eu que tô dando banho nela agora. Aí eu já vou utilizar um parzinho de florzinha. Ai, gente, essa Shein acaba comigo. Eu adoro, eu adoro comprar na Shein. E a gente acha toda coisa bonitinha. Eu quero comprar um casacinho pra ela também, porque a gente tem época de frio. E ela fica tremendo de frio, né? Ela tem muito pelo, sim, mas o pelinho dela é fininho. Então não esquenta. E ela fica morrendo de frio. Aí chegou os lacinhos dela. Ela vai tomar banho na cesta. Eu já vou usar. Ai, gente, eu sou uma mãe muito babona. Pode falar, pode falar. Aí, gente, como eu tava falando, cheguei. E eu já coloquei meu pijaminha de volta. E aí... Mas agora eu não sei o que eu vou fazer mais. À noite eu sei que eu vou pra academia. Então, se eu fizer mais alguma coisa, eu vou ir mostrando pra vocês. Entendeu? É jovem. Hoje eu não consegui gravar a live também, porque... Eu fui lá, né? Lá comprar os coisinhas com a tosse. E aí eu fui no horário que eu gravo a live. Então não deu tempo de eu gravar. E também, nesses últimos dias atrás eu não gravei, porque eu já tava arrumando um monte de coisa aqui em casa. A gente resolvendo as coisas e tudo mais. Aí ficou um pouco puxado pra me gravar. Ó, a live pra vocês. Ai, gente, sério. Eu tô muito babando aqui nesses coisinhas. Achei fofinho demais. Ah, e tem mais uma encomenda, né? Que eu comprei pra chegar. Que é um negocinho... Porque eu uso lente de contato, né? De grau. Aí eu comprei uma coisinha de abacate. É um abacate. É um negocinho de abacate. Que vem a pinça pra pegar a lente. Um negocinho pra colocar a lente. E um negocinho pra pôr o sorinho. E um negocinho pra pôr a lente. Gente, eu não posso ficar... Olhando as coisas. Não achei, não. Porque senão é perdição. Na certa. Alguém me ajuda. Então, gente, é igual eu falei. Quando eu for arrumar alguma coisa. Fazer alguma coisa. Eu mostro pra vocês. É sobre isso. Bom, gente. Voltei aqui. Acabou que a gente não conseguiu ir pra academia hoje. Porque vai eu, a mamãe e a vovó, né? Nós três. Aí acabou que a mamãe chegou tarde de mais serviço, né? E aí a gente não queria ir pra academia tão tarde assim. Aí agora eu vou tirar essa maquiagem. Tomar um banho quente. Pra eu poder deitar e dormir. Hoje eu não peguei um dia tão produtivo, né? Pra gravar pra vocês. Mas eu gravei pra vocês não ficarem sem vídeo. E também ver um pouquinho da minha rotina. Quando eu não tenho muita coisa pra fazer. Quando eu não tô, tipo assim, com o dia corrido, né? Aí agora eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar na minha pele. Pra mim tirar a maquiagem. Pra depois, né? Depois eu tomar banho nos produtinhos que eu uso. E aí pra finalizar o vídeo depois com vocês, tá bom? Porque eu só vou fazer isso. Eu vou tirar minha maquiagem, tomar um banho. E deitar. E dormir. Então agora eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar pra vocês aqui agora, tá bom? Bom, gente. Esses aqui são os produtinhos que eu uso. Primeiro eu vou usar o lencinho demaquilante da Lirix. Pra tirar o reboquinho da pele. Aí pra limpar mais 100%. Tirar toda a maquiagem mesmo. Eu vou pegar disquinho de algodão com água mistelar. E vou tirar o restinho de maquiagem que eu tenho no rosto. Depois eu vou lavar meu rosto com sabonete geofacial da Mil. Né? Que eu amo. Essa marca, gente. A Mil tem tudo. Sinceramente. Aí isso aqui é antes do banho. Né? O lencinho e água mistelar. É antes do banho. Aí no banho eu vou usar o sabonete. Depois do banho eu vou usar esse hidratante facial. Que ele é noturno. Esse aqui é uso noturno. Né? Aí eu vou usar aquele da Max Love. Ai meu Deus. É o da Max Love. E aqui é o meu hidratante labial. Que é de corujinha. Ah, eu sou cheia de nha-nha-nha mesmo. É uma corujinha o meu hidratante labial. Aí são esses produtos que eu uso pra deixar a pele limpinha. Aí agora eu vou tirar então, limpar minha pele bonitinha. Vou tomar meu banho e descansar agora. Ficar quietinha até eu dormir. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijo. Amo muito todos vocês. Obrigada por tudo. E podem ficar tranquilos que vai ter mais vídeos aqui no canal. Porque a pessoinha aqui agora, ela tá postando um vídeo bonitinho aqui no canal, hein? Bem, gente, muito obrigada por tudo.